Onde existe mito, também existe fato Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Pode ser esquisito, o seu ato falho Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida, quanto a respiração Às vezes eu espanjo, mas outras eu me castro Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Pra quem transa com anjos e pra quem fecunda ratos Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida, quanto a respiração Onde existe mito, também existe fato Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Pode ser esquisito, o seu ato falho Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida, quanto a respiração Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida, quanto a respiração